Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço a minha cobertura sem leite condensado e sem amido de milho Olha o brilho que fica essa calda, e de quebra ainda vai receitinha desse bolo de cenoura, vamos lá? E pra cobertura a gente vai utilizar 200 ml de leite, meia xícara de açúcar, meia xícara de chocolate em pó, que eu tô usando 50%, e uma colher de manteiga ou margarina E agora é só colocar tudo na panela, vamos colocar o leite O açúcar Chocolate em pó E a manteiga Então pessoal, agora é só misturar bem, ligar o fogo, e no fogo baixo deixar ferver até ela começar a borbulhar Assim que ela chegar nesse ponto eu mostro pra vocês Olha pessoal, esse aqui é o ponto, ele começou a borbulhar assim, é só deixar mais uns 5 minutinhos pra ele apurar bem e ficar com uma consistência bem cremosa Essa cobertura tem que ter um pouquinho mais de paciência, como não vai leite condensado, mas ela fica maravilhosa Olha o brilho que fica essa cobertura É só mexer, cuidado pra não queimar E olha, tá quase pronta, olha gente E pro bolo de cenoura, a gente vai precisar de uma e meia xícara de farinha de trigo Uma xícara de açúcar Três colheres de amido de milho Uma xícara de óleo Três ovos Trezentos gramas de cenoura Dá em média duas cenouras médias Cuidado com o excesso de cenoura pra não ficar embatumado, não vai ficar legal E uma colher de fermento em pó E uma pitadinha de sal Aqui eu coloquei tudo junto E no liquidificador a gente vai colocar o óleo Os ovos A cenoura E o açúcar Agora eu vou bater até essa misturinha ficar bem homogênea Olha pessoal, já bati bem Já ficou bem cremosinho, olha Agora na tigela a gente vai colocar a farinha de trigo O amido E a nossa misturinha Aí agora pessoal, é só misturar Olha a massa já tá pronta Agora eu vou colocar o fermento em pó com a pitadinha de sal E é só misturar Olha a nossa massa já tá pronta Agora eu vou colocar ela numa forma untada e enfarinhada Pra gente levar no forno Olha pessoal, já coloquei minha massa na forma Agora eu vou levar no forno pré-aquecido Na média de uns 30 a 40 minutinhos a 180 graus Assim que ele açaí eu volto pra gente Colocar essa cobertura maravilhosa nesse bolo Olha pessoal, nosso bolo já assou Agora tá prontinho pra gente colocar a cobertura Olha pessoal, nosso bolo já tá pronto E essa cobertura maravilhosa Olha como que ela fica brilhante E agora a gente vai ver como que esse bolo ficou por dentro Essa massa fica super macia Gente, olha isso E agora só falta um cafezinho pra acompanhar essa maravilha desse bolo A massa fica super leve Que o amido deixa a massa bem mais leve Olha a textura, como que fica Espero muito que vocês tenham gostado Beijos, tchau tchau